E aí, beleza galera? Aqui é Canevor e esse não são os bastidores de um filme, a não ser que esse filme seja jogável e seu nome Star Citizen. Esse é sim o set de criação de conteúdo audiovisual onde, há poucos segundos atrás, observamos movimentos e falas de alienígenas que poderemos encontrar dentro do universo de Star Citizen. Falando em nomes, esses serão os Vanduos, um império meritocrata que é subdividido em diversos clãs, e é e será o principal inimigo da raça humana no desenrolar da história de Star Citizen. Os Vanduos, assim como tudo em Star Citizen, está em um grande processo de desenvolvimento. E o que temos hoje dos Vanduos é que eles têm uma forma humanoide monstruosa, sempre com armaduras futuristas, apresentando uma certa ligação direta ao portador, semelhante a uma bioarmadura. O que tudo indica também é que uma parte deles, ou talvez todos eles, vão possuir bioluminescência, ou seja, uma iluminação natural, e que todos os encontros com a raça humana terminaram em muito sangue. Falando mais um pouco sobre a fala e a escrita, você achava que as falas alienígenas seriam apenas barulhos aleatórios, ou que seus textos não teriam nenhuma tradução? Quem achava isso estava muito enganado. O que foi revelado até agora, é que a fala e a escrita das raças alienígenas vai realmente existir, e você, seja como fã ou jogador, poderá ter acesso e aprender os dialetos das raças existentes em Star Citizen. E quando digo aprender, não é ir na loja do Dread Pirate Roberts e comprar um livro e clicar em aprender, e sim, você mesmo estudar e aprender o idioma, de forma a compreender o que está sendo falado ou escrito, com as suas próprias habilidades. Até mesmo os símbolos que representam os líderes de um clã Vanduos estão sendo feitos seguindo a realidade possível de desenhar da raça, pois eles possuem apenas três dedos, ou seja, até os desenhos estão sendo simulados com uma forma de três garras, para que possam chegar o mais perto de uma possível realidade. Com relação a sua vasta frota de naves, os Vanduos possuem as maiores naves apresentadas oficialmente até agora em Star Citizen, então se cruzar com um deles, é bom abrir fogo rápido ou se preparar para fugir. É isso galera, se gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar o seu like, e até o nosso próximo Around the Verse! E aí E aí Abertura Abertura